Quem diria, em poucos meses de governo, nós já conseguimos avançar um acordo, deputada Geisa, que há sete anos os professores lutam em torno de um piso salarial da categoria. A partir de agora, e terça-feira nós vamos votar o segundo turno da PEC, e vamos votar também a redação final do projeto 504, os professores passarão, a partir do mês de junho, a ter um piso nacional salarial da categoria. Acabou-se o subsídio, que é aquele regime que engolia a carreira, que fazia com que os mais velhos achatassem o seu salário. Começa-se a fazer justiça a uma categoria tão sofrida como é a categoria dos trabalhadores de educação. Eu tive a oportunidade de dizer isso várias vezes, e quero novamente cumprimentar o governador Fernando Pimentel, porque considero que a partir da aprovação pela Assembleia Legislativa deste projeto, o governador Fernando Pimentel estará cumprindo a sua principal promessa de campanha, que é a valorização da educação. Todos nós, deputados, vereadores, políticos e parlamentares, de maneira geral, e também governantes, prefeitos, presidentes, governadores, todos nós, perguntados no palanque eleitoral, Qual a sua prioridade? Nenhum de nós pestanejamos. Dizemos claramente, a educação é a nossa prioridade. Alguém precisa colocar isso em prática. A presidenta Dilma acenou nacionalmente com a pátria educadora. E agora o governador Fernando Pimentel faz um acordo histórico com os trabalhadores de educação e estabelece o piso na carreira para a jornada de 24 horas semanais. Olha, deputado Ajeita, vou dizer com toda sinceridade, deputado Paulo Lamarck, presidente da Comissão de Educação. Eu não tinha convicção absoluta se conseguiríamos isso, porque as objeções vinham também de alguns lados. A área econômica é sempre muito preventiva. Será que vamos ter recurso? Alguns deputados chegaram a dizer aqui que isso é loucura, que isso é caro. Então, é óbvio que isso encontraria uma resistência no setor econômico de governo. Mas o governador Pimentel foi firme. Se é uma determinação, é para fazer. Eu tinha dúvida também se o sindicato teria paciência de negociar esses pontos com a firmeza que o sindicato precisa ter. E a pessoa da professora Beatriz Siqueira, junto com o sindiote, foi fundamental para que o acordo de fato acontecesse. Teve momentos, e eu que fiz parte do processo de negociação todo o período, que muitos duvidavam. O governo desconfiava que o sindicato não queria o acordo, que queria mais tensionar, que a greve era inevitável. E nós dissemos ao governo, não, o sindicato quer realmente o seu objetivo, que são as plataformas econômicas apontadas e não o objetivo político. E convencemos o governo que era necessário aprofundar nas negociações. Por outras horas, Lamarck, já foi o sindicato que dizia, não, o governo está nos enrolando. O governador não vai aplicar isso nada, é apenas uma enrolação do sindicato. E eu afiancei o sindicato e a professora Bia. O governo quer fazer. Não a totalidade e tudo que o professor merece uma vez. Mas há o ordenamento do governador Pimentel para que o acordo seja feito. O resultado, por muitas vezes, muitos duvidaram. Assinamos um acordo, trabalhadores de educação, sindicato e governo, como dizia o presidente Lula. Jamais na história de Minas Gerais tinha acontecido. Eu vi de tudo. Lamarck, deputado Celino Citrocel, presidente Elita Arquini. Eu vi governador julgar água em professora. Eu vi governador chamar a professora de mal casada. Eu vi governador botar polícia nas professoras e não deixar elas fazerem manifestação até a Praça Sete. Eu vi governador cortar quinquênio, bienio, cortar piso salarial, fazer subsídio. Eu vi covardias e vi covardias. Vi até governador cortar o direito à alimentação de professora. Foram 12 anos de choque. Choque de gestão. Muito choque e pouca gestão. Eu vi de tudo. Eu achei que eu ia morrer ou ia deixar de ser parlamentar sem ver um sindicato de trabalhadores de educação assinar um acordo. Por isso que eu falei da tribuna, o que é do homem o bicho não come. Essa vitória tem nome. É a vitória do sindiúte, dos trabalhadores de educação e é a vitória do governo Pimentel, que inclui nós, da base do governo, que aqui, valentemente, todos nós, alcançamos esse objetivo e acreditamos no objetivo. Eu fui porta-voz de um bloco que marchou coeso e que disse ao governo e ao sindicato, confie em nós, confie nesse bloco, que esse bloco não é só para dizer amém. Esse bloco é para construir pontes, é para melhorar o sistema educacional. Parabéns aos trabalhadores de educação, parabéns às professoras, parabéns ao governo Pimentel, parabéns a nós, todos os deputados, que no final votamos favorável ao projeto, especialmente o bloco Minas Melhor e o bloco independente nessa casa, que desde o início construímos esse objetivo. Muito obrigado.